Deus abençoe, queridos irmãos, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, povo de leste a oeste, de norte a sul que está conosco neste momento. Aqui estamos, hoje é quarta-feira, um dia especial para levantarmos um grande clamor a Deus e apresentar a sua vida nas mãos do nosso Deus. Jesus deixou uma promessa muito grande, que ele chegou até a mencionar através do profeta Jeremias, clamas a mim e responder-te, queridos irmãos, você que neste momento está me acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal da oração, vou te adotar como meu filho na fé, assim que terminar a oração, me envie o seu pedido de oração lá no Instagram, pastorrivair.silva que eu vou te adotar como meu filho na fé e vou pedir para que Deus venha trazer um grande milagre para a sua vida e para a vida da sua família. não abaixe a sua cabeça, não fique nessa guerra sozinho, eu estou aqui para interceder por você, eu estou aqui para adotar você como meu filho na fé e pedir a bênção de Deus para a sua vida, porque a Bíblia nos dá esse direito que tudo o que pedires a Deus Deus crendo, Deus nos concederá. Eu não sei qual é o plano que o Senhor tem, que a Senhora tem, que deseja colocar nas mãos de Deus o seu projeto, os seus planos, Deus quando coloca as mãos, você já sabe, Ele surpreende, dá tudo certo, até o que era para dar errado, passa a dar certo por intermédio das mãos do nosso Deus. Eu quero neste momento te convidar a compartilhar esta oração, a se inscrever no canal, aí do lado da sua casa tem alguém precisando de um milagre das mãos de Deus, na sua empresa tem alguém precisando de um milagre de Deus, aí na sua vizinhança, no meio da sua família, envie para ele o link da oração, coloque no seu status, compartilhe com alguém, porque eu tenho certeza que depois desta oração, muitas pessoas vão testemunhar que a tristeza foi embora, que a angústia foi embora e o milagre aconteceu. Você vai ver com seus próprios olhos uma mudança extraordinária acontecendo na história da sua vida, entenda, para tudo que Deus faz existe um propósito, o propósito de Deus para a sua vida é maior do que você imagina ou você deseja, então vamos colocar nas mãos de Deus, vamos pedir para que Deus manifeste o seu poder, daqui a pouquinho já estarei no altar de Deus, quero levar o seu pedido de oração para ser colocado no altar de Deus, eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida, eu quero pedir o milagre das mãos de Deus para a sua casa, para o seu lar e também para a sua querida e amada família, você crê no poder da oração, a senhora crê no poder da oração, então vamos compartilhando e já se escrevendo e enviando os seus pedidos de oração, porque a oração faz um milagre em mim, em qual área da sua vida você precisa do milagre de Jesus, em qual área? Saúde, matrimônio, profissional, creia que ainda hoje, antes do ponteiro cruzar ao meio dia, Deus vai trazer uma grande bênção para a sua vida, então desperta a sua fé e vamos falar com Deus através da oração, já compartilhou? Já deixou o seu like? Ainda não? Então deixa, porque agora é o momento, hein? Que a doença vai desaparecer e daqui a pouquinho já estarei no altar de Deus, aqui no Rio de Janeiro, para ministrar a palavra de Deus e orar em favor de todos, vamos unir a nossa fé e falar com Deus através da oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão na fé clamando, que estão na fé suplicando, meu Pai, meu Deus, a última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá, meu Deus, é o Senhor, e é por isso, meu Deus, que eu me coloco na tua presença neste momento, para suplicar e pedir, meu Pai, a tua misericórdia para a vida de cada um, que está orando, que está clamando, que está invocando, meu Pai, é o teu santo nome, meu Deus, eu creio, Senhor, que diante deste povo, nesta peleja, o Senhor já está pelejando, peleja, meu Deus, por esta vida, peleja, meu Deus, por esta casa, peleja, meu Deus, por este lar, Senhor, por este jovem, por esta jovem, meu Pai, que está hospitalizada, desenganada pelos médicos, mas não foi desenganada pelo Senhor, meu Deus, eu creio, que através da oração, o Senhor é poderoso, meu Pai, para fazer um milagre na vida de cada um, que está orando, para fazer um milagre na vida, de cada um, que está suplicando, meu Pai, é hoje, quarta-feira, Senhor, meu Deus, o Senhor faz, o que o homem não fez, o Senhor chama, a existência, o que não existe, é honra, meu Deus, agora, é, os teus servos, as tuas servas, meu Pai, é, que estão na fé, Senhor, orando, e clamando, juntamente comigo, realiza, meu Deus, agora, Senhor, através da oração, através da intercessão, meu Pai, é, desperta, meu Deus, a fé, de cada um, que está suplicando, meu Pai, é, a fé, de cada um, Senhor, que está entrando na Tua presença, e necessitando de um milagre, meu Pai, é, responde, meu Deus, agora, neste momento, meu Deus, tão especial de oração, Senhor, que nós estamos nos colocando na Tua presença, meu Pai, é, meu Deus, a peleja está travada, mas a vitória é certa, e eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, meu Deus, as tuas maravilhas acontecer, e é, da noite, para o dia, é, responde, meu Deus, agora, é, meu Deus, o clamor desta mulher, o clamor deste homem, meu Pai, é, que está pedindo, neste momento, que está invocando, meu Pai, é, meu Deus, como diz a Tua palavra, é, ó, meu Deus, toda ferramenta, é, preparada contra Ti, não prosperará, e eu creio, meu Pai, que a ferramenta do inimigo, já caiu por terra, meu Pai, é, o Seu nome já está sendo glorificado, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, venha destruir, é, as mandingas de Satanás, meu Pai, é, que vem lutando, de dia, é, e de noite, contra a vida, desta pessoa, é, repreende, meu Deus, agora, é, joga por terra, meu Pai, é, as artimanhas do inferno, que tem lutado, meu Pai, é, meu Deus, que coisa tremenda, é, é, ver a fé do Teu povo, meu Pai, é, orando, clamando, clamando, e suplicando, meu Pai, é, agora, através da oração, ó, move as Tuas mãos, poderosa, Senhor, move as Tuas mãos, agora, meu Pai, é, através da oração, ó, eu já estou vendo, meu Pai, é, o inimigo batendo, em retirada, meu Pai, é, e o Teu nome sendo glorificado, responde, meu Deus, agora, é, diante deste povo, meu Pai, é, meu Deus, Ele não pode perder esta batalha, é, é, uma causa na justiça, meu Pai, é, meu Deus, que hoje, é, ele vai estar indo, Senhor, para a audiência, meu Pai, é, coloca Tuas mãos, meu Deus, agora, é, e responde, meu Pai, é, meu Deus, traz uma grande vitória, é, para a vida dos Teus servos, para a vida das Tuas servas, que estão orando, juntamente comigo, meu Deus, atende, é, a oração, daquele que clama, atende, a oração, ó, daquele que busca, meu Pai, é, atende, a oração, ó, daqueles que estão, Senhor, em grandes aflições, estão na fé, meu Pai, é, meu Deus, preparado, para vencer, meu Deus, todo o mal, Senhor, que o inimigo, tem tentado colocar, joga por terra, meu Pai, é, meu Deus, eu creio, que o Senhor, neste momento, já está destruindo, meu Pai, é, as obras do diabo, que tem se levantado contra a vida, deste homem contra a vida, desta mulher, atende, meu Deus, a oração, ó, atende, meu Deus, o clamor, atende, meu Deus, agora, é, é, o pedido, Senhor, de cada um que precisa é o pedido meu Deus de cada um que necessita meu Deus ela necessita ouvir a tua voz neste momento meu Pai realiza meu Deus esta grande obra realiza meu Deus neste momento através da oração Senhor meu Deus joga por terra meu Deus a fúria do inferno joga por terra meu Pai as artimanhas malignas e maléficas meu Pai que tem levantado contra a vida desta mulher meu Deus ela tem chorado ela tem orado Senhor ela tem buscado meu Pai a tua face Senhor enquanto se pode achar entra meu Deus agora responde meu Deus agora esta oração que nós estamos apresentando ao Senhor meu Deus e meu Pai meu Deus a tua palavra que nos diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e eu creio meu Pai que não vai prosperar meu Deus este laço que o diabo armou vai cair por terra e eu creio que o Senhor que o Senhor ordenará esta grande bênção meu Pai entra meu Deus agora age meu Deus agora neste momento meu Pai que nós estamos te pedindo que nós estamos te invocando que nós estamos meu Pai apresentando o Senhor a ti é só o Senhor que faz é só o Senhor que livra é só o Senhor que repreende é só o Senhor que decreta meu Pai os teus milagres através da oração decreta meu Deus agora decreta meu Deus agora meu Deus sobre a vida desta pessoa decreta o teu milagre meu Pai decreta meu Deus agora diante deste povo meu Pai meu Deus coloque agora uma porta aberta meu Pai e ninguém poderá fechar a mente meu Deus deste momento livra meu Pai diante desta batalha diante desta peleja que esta pessoa está enfrentando meu Pai dentro do hospital meu Deus este dia de hoje vai ser um dia abençoado este dia de hoje meu Pai vai ser um dia de muitas bênçãos meu Pai para o teu servo para tua servo que está orando juntamente comigo meu Deus este dia é o dia que o Senhor fez este dia é o dia que o Senhor preparou honra meu Deus agora esta peleja meu Pai este homem Senhor este jovem meu Pai que com lágrimas está de joelhos dobrados com a voz embargada pelas lágrimas devido tantas coisas que tem acontecido meu Pai mas eu acredito que neste momento meu Deus todo mal já bateu em retirada é a tua promessa se cumprindo meu Pai meu Deus quando diz a tua palavra quando passares pelas águas eu estarei contigo quando passares pelo fogo eu estarei contigo meu Deus não deixa os teus servos meu Pai meu Deus neste momento perder não deixa meu Pai a tua servo perder esta batalha meu Pai responde meu Deus agora realiza meu Deus neste momento tão especial de oração meu Pai oh meu Deus eu creio que o Senhor é que o Senhor é poderoso para realizar meu Pai meu Deus atende neste momento através da oração meu Deus responde agora neste momento meu Pai a oração de cada um Senhor a oração meu Deus dos teus servos das tuas servas meu Pai que estão clamando neste momento realiza meu Deus esta grande obra meu Deus eu creio Senhor que neste momento meu Pai o Senhor é poderoso para acalmar esta tempestade oh meu Deus eu creio que está neste momento meu Deus necessitando meu Pai oh meu Pai que as tuas mãos estejam estendidas Senhor para aquietar a tempestade oh meu Deus eu creio que as tuas mãos é poderosa meu Pai para jogar o inimigo por terra Neste momento, meu Pai, tão especial que nós estamos Ó meu Deus, pedindo, invocando, meu Pai Meu Deus, honra a fé, Senhor Entra nesta batalha, meu Pai Entra, Senhor, ajuda Ajuda o caído a se levantar Ajuda, meu Pai, agora Neste momento, meu Deus, tão especial, Senhor Meu Deus, a batalha está travada Mas a vitória é certa Meu Deus, esta pessoa tem pedido força para o Senhor Renova, meu Deus, as forças dos Teus servos Das Tuas servas, meu Pai Meu Deus, que está cheio de fé Clamando neste momento, meu Pai Invocando neste momento, meu Pai Meu Deus, Tu és o Deus que honra aquele que clama Tu és o Deus que honra aquele que busca Tu és o Deus que honra, meu Pai A fé, Senhor Oh meu Deus, traz, Senhor, agora Uma resposta para o coração do aflito neste momento Traz uma resposta, meu Pai Para o coração desta mulher Para o coração deste homem, meu Pai Meu Deus, que está aflito Que está doente Que está entristecido, meu Pai Que está, Senhor, sem força Para mais nada, meu Pai Mas agora, neste momento Eu já estou vendo O mal caindo por terra O inimigo batendo em retirada E o Teu nome sendo glorificado Move, meu Deus, as Tuas mãos poderosas Move, meu Deus, as Tuas mãos divinas Move, meu Deus, as Tuas mãos poderosas, Senhor E traz a cura para aqueles Que estão doentes, meu Pai Para aqueles que estão Necessitando, meu Pai É da ajuda do Senhor Ajuda, meu Deus, agora O caído a se levantar, meu Pai Ajuda, meu Deus, o aflito A permanecer, Senhor, de pé Na Tua presença, meu Pai Confiante, meu Deus Que o milagre acontecerá Da noite para o dia Meu Deus e meu Pai São vidas, Senhor Que estão derramando lágrimas Diante de Ti São almas, meu Pai Que estão perseverando Diante de Ti, Senhor Porque já entendeu, meu Pai Que o Senhor fará Algo novo acontecer ainda hoje Meu Deus, guarda, meu Pai Aqueles que estão indo ao trabalho Guarda, meu Pai Oh, meu Deus, guarda da inveja Guarda, meu Pai, do olho gordo Guarda, meu Pai, das pestes Das pragas, meu Pai Que tem assolado de dia E de noite, meu Pai A vida desta pessoa Meu Deus, não deixa, meu Pai O inimigo tocar, Senhor Não deixa o inimigo, meu Pai Atrapalhar a vida desta pessoa Não deixa, meu Pai O inimigo atrapalhar, Senhor O lar deste homem O lar da Tua serva, meu Pai Não deixa, Senhor Não deixa, Senhor Meu Deus, este mal Meu Deus, persistir E permanecer de pé Joga por terra, meu Pai É por causa do mal, Senhor Que a família não consegue ser feliz É por causa do mal, meu Pai Meu Deus, que este casamento Está indo de mal a pior É por causa do mal, meu Pai Que este homem está padecendo Que esta mulher está padecendo Mas agora, meu Deus Este bicho vai cair por terra Este demônio vai cair por terra De dentro desta casa Do sentimento desta pessoa Meu Deus, destrua agora, Senhor As mandingas de Satanás Destrua agora, meu Pai Os laços do passarinheiro E da peste perniciosa Cai por terra, espírito do mal Cai por terra, espírito da angústia Cai por terra, espírito da solidão Cai por terra, espírito maligno Tudo que você tem colocado No coração desta mulher O meu Deus já está repreendendo Tenhas misericórdia, meu Pai Tenhas misericórdia, meu Pai Misericórdia, meu Deus Daqueles que estão, Senhor Neste momento Em tratamentos, meu Pai Os médicos não conseguem Diagnosticar, meu Pai Mas o Senhor é Deus Para agir O Senhor é Deus Para fazer O Senhor é Deus Para operar, meu Pai O Senhor é Deus Para arrancar A força do inimigo, meu Pai E decretar O seu grande milagre Para a vida daquele que clama Para a vida daquele que pede, meu Pai Para a vida daqueles Que invocam o teu nome, meu Pai E é na beleza da tua santidade Honra, meu Deus Agora A tua igreja, Senhor Que está Meu Deus Suplicando pelo teu socorro Suplicando, meu Pai Pela tua misericórdia, Senhor Atende, meu Deus Agora Atende, Senhor A oração daqueles Que estão, Senhor Neste momento Ó, meu Pai Dentro de um presídio Dentro, Senhor De uma CTI Dentro de uma UTI Meu Pai Tem alguém, Senhor Orando Intercedendo por esta pessoa Que está respirando Com a ajuda de aparelhos Põe as tuas mãos, meu Pai Põe os teus milagres, meu Pai Põe a tua cura, Senhor Põe a meu Deus agora E liberta, Senhor Para a tua glória Liberta, meu Deus Agora Meu Deus Eu creio, Senhor Que o teu nome Será glorificado Ainda hoje Este câncer Vai desaparecer Esta AIDS Vai desaparecer Esta tuberculose Vai desaparecer Este mal Vai desaparecer, meu Pai E o teu nome Será exaltado Meu Deus Meu Deus e meu Pai Quantas pessoas, meu Pai Que não desistiu, Senhor Estão orando Estão clamando Estão suplicando Estão invocando, meu Pai Porque sabe, meu Deus Que a última palavra Não virá do homem Mas a última palavra Quem dá é o Senhor Então estende as tuas mãos agora A calma, meu Pai Esta tempestade Que esta pessoa Vinha enfrentando, meu Pai Meu Deus É uma dor que não passa É um sentimento maligno, meu Pai Que entrou no coração desta pessoa É um sentimento maligno, meu Pai Que entrou, Senhor E está dominando a alma desta pessoa Está dominando, meu Pai O sentimento desta mulher Mas agora vai cair por terra Repreende, meu Pai Todo mal que vem entrando Na mente, no coração desta pessoa Meu Deus É hoje quarta-feira A quarta-feira de alcançar Uma resposta do Senhor A quarta-feira de alcançar O milagre do Senhor A quarta-feira de alcançar, meu Pai A oração, meu Deus Oh, meu Pai Abre portas aonde não há portas E é por isso que nós estamos Orando neste momento, meu Pai Suplicando neste momento Apresentando neste momento, meu Pai Essas vidas, meu Deus Oh, Senhor Meu Deus A oração está entrando dentro desta casa A oração está entrando dentro deste lar, meu Pai Meu Deus Aonde chega A minha voz, meu Pai O mal não pode resistir O mal não pode persistir Tira, meu Deus Agora Tira, Senhor Do caminho Daqueles que estão, Senhor Em grandes aflições Tira, meu Deus Do caminho Desta mulher Deste homem, meu Pai Meu Deus Que suplica Com o coração aberto Ela pede, meu Pai Ela invoca, meu Pai Porque ela sabe, Senhor Que o Senhor pelejará O Senhor atenderá O Senhor responderá Responde, meu Deus Age, meu Deus Move, meu Deus A Tuas mãos E entrega esta grande bênção Entrega este grande milagre Entrega, meu Deus Esta cura Entrega, meu Deus Este livramento Entrega, Senhor Agora Na palma das mãos Dos Teus servos Das Tuas servas Meu Pai Que oram cheio de fé Que clamam cheio de fé Que pede, meu Pai É na fé, Senhor Meu Deus Ela está cansada De pedir ajuda Para o homem, meu Pai E o homem Não pode fazer nada Meu Deus É remédios E mais remédios É médicos E mais médicos Meu Pai Nada muda, Senhor Mas agora vai mudar Vai ter mudança, meu Pai Vai ter transformação E é pelo poder Da Tua Palavra Que eu creio Que esta mudança Vai acontecer Joga por terra, meu Pai Meu Deus Os levantes do inimigo E traz a bênção Do Senhor Traz o milagre, meu Pai Para a palma Das mãos De cada um Que está clamando Juntamente comigo Honra mesmo, meu Pai Muda mesmo Este cativeiro Transforma, meu Pai As lágrimas Do que chora Em um cântico De vitória Move as Tuas mãos E ordena Sua grande vitória É o que eu te peço E te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Aí está A oração Que move As mãos de Deus Seja Graciado Queridos irmãos Porque eu tenho certeza Que a mão de Deus A mão de Deus Já está Estendida Para decretar O milagre Para você Nada e ninguém Poderá impedir A mão do Senhor Já está Entrando em ação Em prol da sua vida A mão do Senhor Já está Neste momento Meu querido irmão Trazendo uma mudança Extraordinária Para a vida do Senhor E para a vida da Senhor Lembre-se Lembre-se Tudo o que pedires A Deus crendo Deus te concederá Nenhum mal pode Parar você Nenhum mal pode Te fazer desistir Do que Deus Já começou a fazer Através da sua vida Todos os dias Estou aqui orando Às sete da manhã Eu não sei qual horário Que você vai orar comigo Mas eu já sei Que na hora que você Dobrar os seus joelhos Deus vai dar um milagre Muito grande Para a sua vida E para a vida Da sua querida E amada família Lembre-se Diante de ti Deus já colocou Uma porta aberta E ninguém pode fechar Você crê Que ninguém pode fechar Então levanta esta mão E dá um grito de glória Porque a resposta Tão desejada Já chegou Na palma Das suas mãos Eu já estou vendo Eu já estou vendo O mal saindo Eu já estou vendo A mão de Deus agindo Eu já estou vendo A mão de Deus Pelejando Eu já estou vendo Deus decretando Uma resposta Do céu Para a sua vida Deus já começou Trazer Pode ficar em paz Pode ficar em paz Porque o inimigo Já bateu em retirada E o Senhor Jesus Já está trazendo Um milagre Para você Levante a sua cabeça E prepare para ver A mão de Deus Pelejando E agindo Em prol da sua família Que Deus abençoe Sua vida Que Deus abençoe Sua casa Que Deus abençoe O seu lar Eu gostaria de pedir Neste momento Para você Que ainda não é inscrito Se inscreve No nosso canal E também quero Informar a todos Que agora temos Também um canal Um canal Para as mulheres Que oram Isso A minha esposa Está todos os dias Orando lá No canal do Youtube Mulheres que oram Ou então digita aí Lilia Lilia Underline Silva Coloca aí agora Lilia Underline Underline Silva E já vai Automaticamente Você vai ver A foto dela E já se inscreve No canal Para ser mais Abençoado Do que você já é Tá bom Oração todos os dias Lá às 8 da manhã E no horário Das 5 da tarde E também no horário Das 23 horas Bençãos do Senhor Para a sua vida E para a vida Da sua família Fica tranquilo Que daqui a pouquinho Tem mais transmissão Deixa o seu like Deixa o seu pedido De oração Compartilhe Daqui a pouquinho Meu querido irmão Mais um culto Sendo transmitido Para abençoar a sua vida Que Deus te abençoe E guarde a sua vida De agora Para todo sempre Neste dia de hoje Quarta-feira É